Gente, para tudo. Hoje é dia de histórias com produtos. Preciso produzir rápido. Será que eu já vou gostar? Vou dar uma entrada. Oi, gente! Beijão da Xandréia. Hoje é dia de quê? De contação de história. Ai, contação de história. Ai, eu esqueci de decidir qual livro que eu vou contar. Não, não, peraí. Arca de Noé? Não, não, não. A menina rabiscadeira? Não, não, não. Luna, o que é o que é de Ruth Ross? Também não quero. Ah, achei esse livro, gente! Não quero mais brincar. Ai, esse livro é muito legal. Ele é escrito por Tanja. Tanja escreveu esse livro e ela gostava muito, muito de escrever para a criança. Olha só, gente, a primeira parte. Já mostra muito as crianças sentadinhas. Ai, me faz logo lembrado para dois. Ai, eu disse saudades. Eu nunca mais quero ver o Kentinho. Nós brigamos, mas eu nem ligo. Tenho muitos outros amigos. Tenho o Tony. Ele sabe tudo sobre animais perigosos, como dinossauros e tubarões com dentes e garras afiadas. Eu e o Jerry gostamos muito das mesmas brincadeiras. Pega, pega. Gostamos também de esconde-esconde e supermário. E é muito legal quando a gente luta. O Said é bacana. Ele é muito legal. Mas às vezes ele divide o lanche comigo e eu fico feliz. balas, biscoitos. Ele não gosta de futebol. Ah, mas eu nem me importo quando ele não joga futebol comigo. É assim mesmo, né, gente? Porque nem todo mundo gosta das mesmas coisas. O Alex era meu amigo. Mas não é mais. Ele faz muitas maldades. A Nádia já me convidou para ir na casa dela quatro vezes. E eu fico entediado quando estou na casa dela. Ai, a gente não fica fazendo muitas coisas. O Rob nunca me decepcionou. Quando nós formos adultos, nós vamos trabalhar no mesmo lugar. E vamos ficar juntinhos, juntinhos. Eu acho que eles querem, gente, ó. E até Marte. Na minha escola, todo mundo é apaixonado pela Diana. Ela não é minha amiga. Porque eu sei o que ela faz com os outros amigos. A Estelle me faz rir. E eu a faço rir também. Eu adoro quando nós brincamos juntos. A gente brinca de muitas coisas. Olha, gente, que legal. Eles estão brincando sabe de quê? Balanço. Estão se divertindo. A Maia é minha irmã mais nova. Então, ela não pode ser minha amiga. Mas eu a adoro. Quando ela não está me incomodando. É claro. O que mais, gente? O que tem aqui? Quem tinha um ótimo amigo. Eu já esqueci por que nós brigamos. E então, de repente, quando ele está falando isso... Tintão! Tintão! Alguém bate a porta. Quem era? Quem tinha? É você. Eu vou ao parque. Querem junto? Vamos lá. E lá se foram os dois. E quando eles chegaram lá, eles encontraram todos os seus amigos. Ai gente, que história legal Fala da amizade de muitas crianças Fala da importância de ser amigo e de respeitar o seu amigo A gente tem amigo engraçado A gente tem amigo que é meio barocochô A gente tem amigo que gosta de brincar de tudo A gente tem amigo que divide um lanche com a gente A gente tem amigos que gostam de fazer desenhos e cartinhas pra gente Eu tenho muitos amigos no pré 2 que fazem cartinhas pra gente Tem amigos que chamamos de melhor amigos E tem amigo também Que mais que amigo Ele parece até um irmão De tão amigo que ele é Mas na verdade, na verdade A Tia André escolheu esse livro pra dizer pra vocês Que ter amigo é o maior presente E quem tem amigo tem um tesouro A gente deve respeitar ele Sempre Porque Quem ama, cuida dos seus amigos Beijinho da Tia Andréia Pro pré 2 Porque lá no pré 2 Eu tenho muitos amigos Tchau, gente Tchau, tchau 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 Tchau